Hey, Easy Peasy Learners! Mais um vídeo pra você aqui no canal Easy Peasy Languages. Você que é novo, seja bem-vindo ao nosso canal, ok? E se você aí não é inscrito, já se inscreva, subscribe, já dê aquele like, tá? E compartilhe esse vídeo com algum amigo que queira aprender inglês ou queira embarcar com você em um projeto em rumo à fluência juntamente conosco aqui, o pessoal do Easy Peasy Languages. Esse vídeo está incrível. Eu vou te ensinar duas palavras que em português têm um significado só. Teacher, qual palavra deve ser? Gente, assista esse vídeo até o fim e fique comigo. Eu vou te dar exemplos e a definição, ok, guys? Gente, em português, quando eu menciono a palavra céus, eu só tenho essa palavra, não é mesmo? Mas em inglês, você sabia que eu tenho duas palavras para designar céu? Como assim, teacher? Exatamente. Eu já vou descomplicar isso pra você. As duas palavras com definição e significado. Gente, eu tenho a palavra heaven e tenho a palavra sky. Depende do contexto em que você está falando para usar cada palavra. Então, vamos para a definição de heaven, ok? Gente, heaven, in some religions, is the place where God lives and where good people are believed to go after they die. It's a place where you can enjoy perfect happiness. Gente, heaven é ligado mais com o céu invisível. Exatamente. É ligado ao contexto mais religioso, onde Deus mora, onde Deus habita e onde as boas pessoas vão morar depois que elas morrem, tá? After they die. E também é um lugar perfeito. Então, vou te dar aqui um exemplo pra você usar no seu dia a dia. Então, ó, você quer falar assim... Eu só fiquei lá deitado, né, no sol por uma semana, curtindo e fiz nada. Isso era o céu. Gente, como que eu digo isso em inglês, hein? Vem comigo. I just lay in the sun for a week and did nothing. It was heaven. Gente, o heaven também, vou te dar uma outra dica aqui, é usado when something gives you pleasure. Então, vamos para a parte de exerstar e formar a frase. Listen to me and then repeat, ok? Vamos lá? I just lay in the sun for a week and did nothing. It was heaven. A outra palavra é o sky, gente. É o céu visível que você vê. Stars, moon, sun, as nuvens, clouds, ok? Vamos para a definição? Sky, the area above the earth in which clouds, sun, stars, etc. are seen or can be seen. E tem pra você aqui um exemplo. Como que eu digo em inglês? Olha, você consegue ver aqueles pássaros lá no alto, lá no céu, ok? Então, can you see those birds high up in the sky? Então, can you see, você consegue ver those birds, aqueles pássaros, lá em cima, high up in the sky, ok? Listen to me e repeat. Can you see those birds high up in the sky? Gente, agora você aprendeu de uma vez por todas a diferença de heaven e sky. Então, heaven é o céu religioso, né? É ligado à religião, Deus, céu invisível. E sky é o céu que você vê todo dia, tá? As nuvens, o sol, estrelas e tudo mais. Gente, quanto aprendizado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Thank you for watching this video. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo desse vídeo. E embate conosco nesse projeto. Em rumo, afluência e fale inglês de uma vez por todas no seu dia a dia. Ok, guys? Thank you. See you.